Bom, e nesses dias de folia, os católicos da comunidade Shalom estão participando de um retiro. Com uma programação extensa, o evento é uma oportunidade de renovar a fé e fortalecer o espírito. Para essa turma aqui, os dias de folia do carnaval foram dedicados às orações. O retiro Renascer, organizado há quase 30 anos pela comunidade Shalom, é une jovens, crianças, adultos e idosos que buscam paz e alegria. Aqui no Renascer a gente sempre tem alguma coisa nova, a gente tem alegria além de louvor. Então, assim, é muito bom estar aqui. É uma alegria que não passa, é uma alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas. É uma alegria que é renovada todos os dias, pelo amor de Deus, que está presente conosco, que está junto conosco sempre. Uma vasta programação foi preparada para proporcionar os melhores e mais incríveis momentos para os fiéis, com música, adoração e pregação. Iniciamos às 8h30 da manhã, com um momento de louvor, de adoração, de pregação da palavra de Deus. À tarde nós temos o Seminário de Vida no Espírito Santo, para aqueles que ainda não tiveram aquele contato, aquela experiência com Deus. E também os cursos formativos, para aquelas pessoas que já trilham o caminho de igreja. E temos a missa no final da tarde e à noite temos os shows. Eu gosto muito de participar das coisas do momento das coisas de Deus. É muito gratificante para mim. Louvando e agradecendo ao Senhor e se divertindo. Nada de tristeza, sempre alegre. Todos os anos a comunidade Shalom debate um tema durante os dias do retiro. O tema do renascer desse ano é uma palavra de Deus que diz, buscar é as coisas do alto. A gente tem favorecido isso, as pessoas experimentarem que a alma delas tem sede de Deus. E só Deus preenche o nosso coração. O nome do nosso coração. O nome do Rádio é um salário. O nome do Rádio é um salário. Vamos lá. Mela do nosso coração. Amém.